Olá pessoal, bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Evandro, eu sou gerente de indústria, responsável pela indústria de siderurgia, mineração e cimentos a nível Brasil. Eu gostaria de agradecer a você que recebeu o convite e aceitou estar aqui conosco. Quero dizer que nós estamos online e se você tiver alguma pergunta para fazer, do lado tem, essas perguntas serão respondidas depois, para nós não termos que ficar parando a nossa transmissão. Então, logo depois que nós encerrarmos, eu estarei respondendo a todos, né, concernente às questões. Ok? Bom, nós vamos passar esse tempo aqui falando um pouquinho sobre medição de densidade, que é uma variável muito importante, principalmente quando se diz respeito à indústria de primaries, né, e é bem usada, é bem direcionada para fazer aí o cálculo da qualidade, o produto em si, né, a quantidade, então, é uma variável que nós bem sabemos é muito importante. Então, vamos lá. Bom, há várias tecnologias quando se fala em densidade, mas qual tecnologia usar? o que nós podemos trazer para dentro do processo que vai estar ali? Bom, hoje uma bem conhecida é a radiométrica, né, são os decíproos radiométricos, né, onde se usa aí uma fonte radioativa que vai estar, né, fazendo essa medição. Então, nós vamos falar um pouquinho a respeito dela. Hoje nós temos aí a medição com garfo vibrante, né, e um transmissor multicanal, onde também já está sendo bem usada amplamente dentro da mineração, né, e tem dado excelentes resultados também. Vamos também falar um pouco a respeito. Depois vem o medidor DP, né, pressão diferencial, são, né, nesse caso aqui, são sensores capacitivos cerâmicos a seco, né, que independe do selo, é, do capilar em si, né, e nós vamos ter aí o selo remoto eletrônico para eles, né, então nós vamos mostrar aonde isso agregou, aonde isso trouxe uma eficiência maior para esse tipo de medição também. E, por fim, o Coriolis, né, nós não podíamos deixar de lado o Coriolis, né, que é um medidor de vazão aí, onde ele é multivariável também, né, e em pouca escala, mas também é usado dentro da indústria de primaries, né. Bom, vamos lá. Aí nós temos aí, então, as tecnologias, concernente o que nós falamos, aí vai depender de performance, de custo, né, aquilo que vai se adequar melhor para o processo. Quando nós falamos ali do primeiro, que está ali, que é o DP eletrônico, né, conhecido aí por nós aí como Delta Bar, ele tem uma excelente relação custo-benefício em comparação com os outros, onde nós podemos ter aí várias aplicações para ele, né, entre elas até, né, com uma boa exatidão. Não intrusivo, medição em tanques, excelente... Resistência, justamente por causa do seu sensor cerâmico, né, diferente do que se usa hoje, muito metálico, né, pode-se usar nele o cerâmico, que vai dar um retorno bem melhor quando se diz a respeito da corrosão e abrasão dos sensores ali em si. Bom, passando pela Liquifant Density, né, um bem otimizado também, o quanto preço, o quanto desempenho, né, onde você pode usar ela tanto em tanque quanto em tubulação, não tem a perda ali por causa de pressão, né, também para proteção de bombas, ela pode ser usada, o garfo dela ali em si pode ser revestido também, para evitar corrosões, então nós vamos falar um pouquinho dela. Quando passamos pelo Coriolis, o Coriolis, ele, nós sabemos, é um medidor de alta precisão, né, multivariável, onde você pode ter invasão, densidade, né, a massa em si, tudo dentro de um único instrumento, então nós vamos falar daquilo que é a aplicabilidade dele, aonde ele não se aplica realmente, mas nós vamos falar um pouquinho a respeito dele. E, por fim, né, aquele que é usado aí em larga escala e que hoje está se procurando um recurso para poder substituí-lo. Então nós vamos falar disso aí, né, a esse respeito e tudo, vamos adentrar um pouquinho aí dentro da aplicabilidade de cada uma das tecnologias, né. Quando nós falamos a respeito de uma medição de densidade, logo vem robustez, confiabilidade, segurança, aquilo que vai trazer um grande benefício para o processo. Ninguém quer estar toda hora lá no processo, mexendo no instrumento, tendo que recalibrar o instrumento, né, e não ter aquela confiança direcionada àquela medição. Nem, tampouco, ter que ficar trocando instrumentos por ele não ser tão robusto, ou ter, ali, por muitas vezes, uma área isolada e tudo, por causa de segurança. Então nós vamos estar trazendo esses conceitos dentro de cada tipo de medição, ok? Bom, vamos lá. Medição de densidade radioativa. Como nós falamos, hoje é usado em longa escala, né, onde nós chegamos, aí é difícil nós não pegarmos uma indústria que não tenha um medidor radioativo, onde que nós estivermos, estou trabalhando ali, sempre vai ter um, e é o que sempre se usou, né, mas como nós falamos agora, se procura, então, algo para substituí-lo. Mas vamos falar um pouquinho a respeito dele. Por que que ele é usado tão amplamente? A instalação dele é muito simples, né, muito simples, depois nós vamos passar por algumas fotos, né, para dar uma visualizada nessa instalação, mas é muito simples a instalação dele, ele está externo, ele não tem contato com o fluido, é os grampos ali que vão segurar ele, tem uma exatidão excelente para a medição, baixo índice de manutenção, uma fonte radioativa, você coloca ela ali, dificilmente você vai tornar a dar uma manutenção nela, baixa frequência de calibração, então você calibrou ali os pontos certinho, a primeira vez e tudo, para você novamente fazer essa recalibração, é algo assim, muito remoto, a não ser que você queira testar realmente como que está essa, a sua medição ali, né, aí nós colocamos, né, uma longa experiência da equipe de manutenção e operação, por que uma longa experiência? Porque justamente a vida dele é muito longa, né, a vida dele é muito longa, então nós conseguimos fazer isso. Ela é tão longa que hoje nós pegamos fontes que estavam no bunker, por ter tirado pelo sistema antigo, trouxemos o cintilador novo e conseguimos trazer essas fontes novamente para o processo. Então, a equipe de manutenção, a equipe de operação, tem um contato por muitos e muitos anos, juntamente com esse instrumento, né, ele é independente da pressão e temperatura, isso aí indifere para ele dentro daquilo que se diz, a medição em si, o processo em si, porém, tem contra ele algumas desvantagens, né, que tem que se tomar muito cuidado realmente. Não está listado ali, mas a primeira dela é ter a parte do QNEM. Toda planta que necessita de uma medição de densidade que vai usar o sistema radioativo, ele tem que ter uma liberação do QNEM. A planta, ela tem que ser auditada ali pelo QNEM, ela tem que ter a liberação do QNEM e agora também, cada instrumento que for comprado ali tem que passar pela liberação do QNEM. Bom, junto com isso, nós temos aí aquele que é o treinamento contínuo da equipe de manutenção, né, tanto manutenção como operação, o que se diz respeito ao procedimento de segurança que envolve esse instrumento. Então, estão sempre ali, tendo que passar por esses treinamentos. Por outro lado, também, requer, né, um pessoal especializado, que foi ali preparado, passou por um curso feito lá no QNEM, foi avaliado, foi aprovado, para que ele possa agora estar ali trabalhando diretamente com, com as fontes, né, e o custo adicional com armazenamento, né, uma fonte, ela não pode estar armazenada juntamente com os outros instrumentos, ela tem que ter um bunker para ela, um bunker preparado, onde ela vai ficar isolada de tudo, onde ela vai estar ali armazenada. E isso, nós sabemos, gera custo também, né, então, é onde ela vai estar. Então, estão aí as vantagens, as desvantagens que vão estar em torno desse instrumento. Então, é algo que tem que se verificar, tem que ver se realmente não dá para usar outra tecnologia, se é essa tecnologia realmente aquilo que é o necessário para estar dentro do processo. Bom, quais são as possíveis medições que nós podemos ter com uma fonte radioativa? Ela é bem dinâmica, né, ela é bem dinâmica, dá para ser usada de várias formas, várias aplicações dentro do processo, seja por detecção de nível, seja um nível contínuo, ou pela densidade, como nós falamos, ou até uma interface, né, é algo que ela é bem versátil para ser usado. Aí, muitas vezes, você fala, mas onde que eu vou usar ela para nível? Onde você tem, por muitas vezes, um silo que não tem condição de colocar, por exemplo, um radar para fazer a medição, tem umas paredes muito grossas e tudo, então, nós colocamos ela ali. Nível contínuo, né, nível contínuo, onde você tem também cilindros fechados, cilindros com alta temperatura, com alta pressão, e ali a necessidade de ter algo externo. Então, a fonte, ela vai, a fonte radioativa, ela vai trazer muito disso. Bom, qual que é o princípio de medição, então, da fonte? Como nós falamos, ela emite radiação. No nosso caso aqui, a fonte que é mais usada, assim, vamos colocar 95% das fontes, é o Césio 137. É ele que é usado, é ele que vai irradiar, então, ali, toda essa potência para que ela seja absorvida do outro lado. Do outro lado, nós temos lá o detector, um cintilador, onde ele vai estar ali pegando toda essa radiação e ela vai estar convertendo essa radiação em sinal elétrico. Ou seja, o princípio da medição em si, ele é baseado na absorção da radiação pelo meio a ser medido. Ela foi calibrada ali com ele vazio, depois ela é calibrada com um líquido, depois pode ser calibrada com o processo já andando, com o produto já a densidade dele. Então, são calibrações que são feitas para que ela possa trabalhar de acordo com aquilo que é necessário dentro da planta. Ok? Então, ela vai fazer dessa forma, a absorção. Bom, do outro lado, nós temos, como nós falamos, o cintilador. O cintilador, aqui ele está uma vista explodida dele, onde você tem um invólucro dele ali, que fica a eletrônica. Embaixo, nós temos o fotomultiplicador. Nós vamos falar um pouquinho o que esse cara faz. E o cintilador em si, que pode ser usado ou um plástico, um plástico realmente, ou um cristal. Vai depender da precisão que você precisa para estar trazendo ali para o seu processo. Pois bem, como que ele funciona? O plástico em si, ou o cristal, ele vai ficar na parte baixa, essa parte que é branca aí, na parte de baixo. Ele vai estar captando esses sinais da radiação. Esses sinais, ele vai passar pelo fotomultiplicador, que vai multiplicar esses sinais. E a partir dali, ele começa a fazer a contagem dessa radiação. O que é enviado para a eletrônica, que faz o cálculo da densidade. Então, ele, basicamente, ele trabalha dessa forma. O cintilador, ele vai pegando, ele multiplica o sinal, e ele traz ali para a eletrônica. Por isso que o cintilador, hoje, ele consegue trazer para o processo fontes bem menores do que eram no passado. No passado, nós tínhamos fontes com potência muito alta, e hoje nós temos fontes, nós conseguimos trazer fontes com potência muito baixa, onde nós vamos ver que não tem tanto risco para a operação quanto era no passado. Aí, quando nós falamos disso, desse tipo de cintilador que tem uma alta sensibilidade, nós precisamos, então, requerer fontes com baixas atividades. Aqui nós temos o print do nosso applicator, inclusive, esse applicator, você pode entrar dentro da nossa página, lá, br.endres.com, lá você consegue fazer vários cálculos, seja as fontes, seja vazão, seja pressão, nível, então, você consegue trazer dentro do applicator fazer esses cálculos. Pois bem, se você reparar aí, nós colocamos, abaixo, à esquerda, está o nominal pipe, uma tubulação de 14 polegadas, com a densidade, à sua direita aí, dá para ver a densidade mínima máxima, de 1 a 2.2. Quando nós pegamos as fontes antigas, o sistema antigo, se nós formos fazer esse cálculo aí, a fonte, ela vai ficar muito alta. Quando nós trazemos para o sistema dos cintiladores e tudo, vocês podem reparar na parte de baixo aí, que está a source calculation, ela vai te dar uma fonte de 30 milímetros. Então, você vê que é uma fonte bem baixa para uma aplicação de uma tubulação de 14 polegadas, onde tem um revestimento de borracha ali de 7 milímetros, com uma faixa de densidade bem longa, que vai de 1 a 2.2, e ela vai te dar uma fonte bem baixa. Isso nós conseguimos diminuir mais ainda dessa fonte, dependendo da aplicabilidade onde vai estar aí. Nós temos N fontes já instaladas, que nós temos aí um mili-quiri dentro das fontes. Mas, para isso, tem que fazer todos esses cálculos, tudo aquilo que vai trazer a qualidade dentro do processo. E, é lógico, a precisão que ele necessita. Pois bem, aqui nós falamos um pouquinho sobre as fontes radioativas, a aplicabilidade dela. Aqui tem, como eu falei, nós temos duas fotos aí, a da direita, mostrando mais próximo aí o grampo, como que ele é montado, tudo. Então, nós vemos aí a facilidade que é a montagem dela em si. Lembrando que ela pode ser toda montada e a fonte ela vai chegar por último. Quando já tiver tudo montado, a fonte ela vem e é acoplada ali nos grampos. Do lado esquerdo nós temos também a fonte, mas se reparar, debaixo tem um medidor magnético. O que que ocorre aqui? Isso aqui é uma aplicação onde o sinal da fonte sai e vai direto para o medidor magnético. Ele não vai para nenhum sistema de automação, nenhum TLC para fazer o cálculo da massa. Ele vai direto para o magnético e o próprio magnético ele vai fazer o cálculo da massa, já dá a saída de sinal dele ali já normalizado para a massa. Então, é algo que dá para ser feito também quando você tem esse conjunto. Ok? Bom, aqui nós falamos da fonte radioativa. Vamos passar um pouquinho agora pelo garfo vibrante. A Endres, ela tem 35 anos de experiência. foi ela que trouxe a chave vibratória para o mercado. Em 2007, ela aproveitando esse know-how, ela trouxe a chave para medir densidade. É a mesma chave, porém, com uma eletrônica embargada dentro dela que vai fazer esse cálculo da densidade. Como que isso funciona? A relação entre a densidade e a frequência de vibração, ela é determinada por um polinômio. Esse polinômio está até embaixo, na parte de baixo em azul, onde ali esse polinômio vai incluir tanto a pressão quanto a temperatura. Lá na hora que faz a fabricação, que vai fazer, então, agora todo o cálculo para ela, se levanta a curva de variação de frequência daquela chave ali, trazendo a temperatura e pressão e cria-se essas curvas com relação à densidade. Então, o sensor, ele já sai calibrado de fábrica com essa curva dentro deles. Ok? Bom, junto com o sensor, nós temos aí a eletrônica. Essa eletrônica, ela, ela, ela suporta até cinco pontos, ou seja, se você tem cinco tubulações ali para medir a densidade, uma única eletrônica com cinco chaves vão estar fazendo essa, essa medição. O que que traz ali para você ali os cálculos? Você pode ter densidade ou uma densidade de referência, por exemplo, você quer ver a sua densidade numa temperatura de 15, de 20 graus, você pode fazer esse cálculo com ela, concentrações, detecção de meio, né, ou seja, como se fosse uma interface, quando tiver um sólido ali junto com o fluido, ela vai detectar conversões específicas, o cliente, por exemplo, o Oblix, aí nós já estamos falando da indústria alimentícia, mas tem, né, por exemplo, a medição da concentração de HCL, então nós conseguimos fazer essa, essa, essa medição com ela. Aqui é a exatidão dentro do sensor, o tipo de calibração que ele pode ter. Hoje ela vem ali já com o standard, o standard ele pode te dar ali uma precisão de 0.02, é aquilo que vem embargado dentro dela hoje, ou você pode ter um ajuste especial, que ele vai chegar a 0.005, ou um ajuste de campo, né, você pegar suas amostras e fazer ali o ajuste com as suas amostras. Dentro desse ajuste aí você pode chegar aí numa numa calibração com a exatidão de 0.002. Então, é bem direcionado aquilo que é a calibração dos sensores. Bom, o que ocorre dentro dela ali? quando nós falamos de compensações, tanto de temperatura quanto de pressão. O sensor de temperatura para compensação automática é necessário quanto? Ele independe da instalação e tanque ou em linha. Mas se for desejado uma exatidão melhor do que mais ou menos 0.02, ou colocando aí em gramas, mais ou menos 1,3%, ele pode chegar a 0.002 colocando esse sensor de temperatura. Aí vai depender do processo, aquilo que é a sua necessidade, aquilo que é a precisão que você quer para o processo. Isso é a parte de temperatura. Quando nós falamos da parte de pressão, quando é que nós iremos usar um transistor de pressão para fazer essa compensação? somente se a sua linha tiver uma variação de 6 bar. Ou seja, a sua variação, a sua pressão mínima é de 2 bar e a máxima 8 bar. Então, se você tem essa variação, aí nós indicamos que seja usado o transistor de pressão também para que se possa fazer essa compensação. Bom, granometria é algo que tem que ser bem visto, bem direcionado. ela está validada hoje, nós vemos esse instrumento instalado em vários processos, eu trouxe algumas fotos para mostrar, em vários processos, com a operação com a faixa de densidade entre 1 a 2,5 toneladas por metro corpus. A granometria, quando nós olhamos para isso aí, ela é 100% menor do que 1 milímetro. Sendo que você pode ter desse total no mínimo menor do que 0,15 milímetros. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Vou mostrar que nós já temos, já tem um teste com ela em torno de 4 meses mais ou menos, com a granometria maior, mas ainda está em teste. dá para nós ir passando isso para vocês, se for o interesse de vocês também, aqueles que tivessem interesse concernente a esse teste com a granometria maior, manda aí seus comentários que nós vamos estar respondendo assim que possível. Bom, aí nós temos aí, quais são as vantagens e as desvantagens? A primeira vantagem é aquela que todo mundo é chamado a atenção para ela. Ela não é radioativa. Ela não é radioativa, então, quando se traz para isso, já abre um leque muito grande, porque você vai sair fora de toda aquela necessidade de documentação, necessidade de um técnico especializado, necessidade de uma segurança em volta do... instrumento, então, isso aí já ajuda bem. Ela é de fácil o condicionamento, ela já vem, como nós falamos, ela já vem calibrada de fábrica, mas se você quiser fazer a calibração em campo, tranquilo, dá para ser feito ali na hora também. É muito fácil o condicionamento dela. Preço bem competitivo, justamente por ter uma eletrônica que suporta cinco chaves, ou seja, cinco medições ao mesmo tempo, então, isso aí faz com que o custo dela caia bastante em relação aos outros instrumentos que estão. Como nós falamos, não necessita de documentação especial para compra, não necessita de pessoas dedicadas, a eletrônica multicanal, a parte maciça dela, ali onde o garfo que fica em contato com o processo, ele é bem robusto, nós temos aí testes com ela que ela foi tirada um ano e seis meses depois, ou seja, um ano e meio depois do primeiro processo e o garfo estava intacto, continuou trabalhando normal. Mesmo assim, dentro dela, ela tem um diagnóstico onde ele vai te mostrar o desgaste, ele detecta o desgaste ali do sensor, caso ele tenha algum desgaste, ela começa a te informar através dos diagnósticos que esse sensor ele está tendo um desgaste e mesmo quando você perde esse sensor, ele é simplesmente uma chave que você vai trocar. Então, joga o preço dela novamente lá para baixo, é bem é bem viável também. Pode ser instalado em tanques, pode ser instalado em linhas, né, e como nós falamos uma excelente relação custo-benefício. Pois bem, quais são as desvantagens dela? Cranometrias baixas, né, como nós falamos, nós estamos está tendo algum teste aí no mercado, mas nós ainda temos que aguardar para que seja enviado para nós a respeito desses testes, como que ela está se comportando realmente. Como nós falamos, são quatro meses, quatro meses já deu um retorno bom, porém, não é ainda um tempo hábil para nós falarmos que realmente para a granometria maior ela está trabalhando bem. O contato com o processo e necessário a montagem em um carretel. Nós vamos mostrar como que é essa montagem. Ok? Vamos lá. A instalação, a montagem em si, ela necessita de um carretel por quê? A primeira coisa é nós tirarmos a chave realmente do meio ali do fluxo do produto para que ela não realmente tenha uma vida útil maior. E por outro lado também a velocidade. Essa chave ela tem que trabalhar abaixo de dois metros por segundo o produto passando ali por ela. Quando nós criamos esse carretel nós conseguimos tirar ela bem do fluxo em si, da velocidade do fluxo. Ou seja, o produto vai entrar, vai passar por dentro do carretel, ela vai estar fazendo a medição do meio ali, normal, porém, com fluxo mais tranquilo. A gente pode observar aí, se nós formos usar ela, por muitas vezes não tem condição de ela ser instalada no fluxo vertical, ela vai ser instalada no horizontal, é necessário que ela fique em 45 graus. Evitamos usar ela de 90 graus na parte superior, porque a tubulação pode, ora, estar mais vazia, aí ela não vai detectar. Na parte inferior, não, falamos para não usar realmente, porque a parte inferior é onde vai estar ali, fazendo a decantação do material e tudo, e esse material pode parar em cima dela, e isso vai fazer com que ela não meça direito. Então, 45 graus aí. Vertical é a melhor aplicação, nós sabemos disso, que tanto para, aqui para a chave, medidores de vazões e tudo, é a melhor aplicação quando nós usamos aí a medição vertical ascendente, ela subindo ali. Então, está aí a aplicação, né, que vai ser, trago aí um benefício bacana dentro do processo. Hoje nós temos aí, né, já comprovado várias instalações dessa forma. Se vocês notarem aí, tem aí as medidas do carretel, como que ele deve ser feito, né, está aí 200 milímetros do flange, duas polegadas do garfo, da ponta do garfo aí até o início da parede do tubo. Então, isso aí já foi testado, já está comprovado e já está funcionando há mais de dois anos. funcionando dessa forma aí e indo direcionar. Ok? Bom, essas aqui são algumas aplicações que ela já está aí trabalhando, já aplicações já difundidas, já com um retorno excelente a respeito dela. São os separadores gravimétricos, as caixas de concreto, o over de ciclone, os distribuidores para ciclone, os tanques em si, se vocês olharem à direita vocês vão ver um tanque que está perpendicular ao tanque realmente, é um tanque comunicante, então ela está ali inserida direta nele. Nas filtragens, por exemplo, nas pernas barométricas, em bacias, as pernas barométricas aí, está sendo muito usado para rasgo de filtro, onde faz a detecção ali do material que está se perdendo, minerodutos, dentro da, ali na tubulação de minerodutos, e os rejeitodutos. Nós vamos passar um pouquinho nisso daí, para nós mostrarmos. Esse daí é um mineroduto, que ela está aplicada, se, tanto o desenho à esquerda, quanto a foto à direita, nós vamos ver aí que tem um transitor de pressão, um de temperatura e mais a chave. Por que isso? Por se tratar de um mineroduto e a necessidade de ter uma precisão maior. Por quê? Porque ali já é o produto final, ali é o produto que já tem que ter a qualidade necessária para ser enviado para o seu destino ali. dentro disso trouxe essa necessidade de uma precisão maior. E, por outro lado, o transistor de pressão ali, porque, por se tratar de um mineroduto, ele tem uma variação maior do que 6 bar. Então, a necessidade realmente do transistor de pressão para fazer a compensação. Então, está trabalhando tranquilo, já tem em torno de um ano que esse mineroduto está rodando e ele fazendo toda essa medição aí. Aqui, nós vemos um conversor, ela sai ali, até uma saída para essa aqui, nesse caso, uma saída RS-485 e, no meio do caminho, ela é transformada para um Profibus DP. Ok? Bom, isso aqui foi implantado lá no Rio Doce para fazer a limpeza dele ali, está sendo feita a limpeza do leito do rio, então, ela começa a dragar e nós vamos ver aí que tem um medidor de vazão magnético e a chave, onde a chave está instalada ali do lado do medidor magnético e eles estão dragando isso daí, esse rio, o Rio Doce, e fazendo, o cálculo de massa que está sendo tirado de dentro do leito. É interessante que essa aplicação aqui, ela, 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 essa medição e ela vai mandar para um data logger. Esse data logger, ele vai armazenar todos os dados que estão sendo colhidos ali, né? dentro dele, desse data logger também, você pode ter um cartão que vai estar armazenando ali, ou enviar isso aí via internet, via rádio, via wireless, então ele vai estar direcionando. Então, é uma aplicação voltada, nesse caso aqui, voltada para o meio ambiente, onde, dragando aí o rio, nós vamos ver que nem sempre sai somente lama, mas pode vir pedras, pode vir de tudo ali, e ela, e ela está funcionando muito bem ali também, né? Então, mais uma aplicação aí, dentro de, dentro da, 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 da necessidade de uma medição de massa. Aqui é o que, é o que eu tinha falado, isso aqui é a medição de densidade no under, do ciclone, essa daqui tem uma granometria maior, né? Vocês podem ver aí pela eletrônica com a densidade de 1.4, e nós estamos aí trabalhando em cima disso ainda, ela tem em torno de quatro meses, está dando um resultado bom, está tendo, tendo um resultado muito bom aí, então nós estamos trabalhando em cima para ver até quando que ela vai, que ela vai suportar, né? Essa, essa parte aí. A grande complicação de se ter uma granometria maior, né? ou muitas vezes se pensa pela erosão que pode dar na chave ou a quebra da chave e tal, não, a grande preocupação ali é da pedra ela agarrar entre ali as duas aças da chave, né? O diapasão ali. Se isso acontecer, é onde nós começamos a perder, então, a medição. Então, por isso, a necessidade de um teste a mais para que se tenha um retorno concreto, se ela é ou não compatível em usar uma tubulação maior, ok? Aqui é a linha de rejeito adulto, né? São três linhas uma atrás da outra, onde nós temos aí a medição em paralelo numa única eletrônica. Nesse caso aqui, depois tem um condensor jogando ela para PA. Então, é mais uma aplicação aí dentro do, daquilo que é necessário aqui nesse caso um rejeito adulto. Ok? Bom, aqui nós temos a parte dos medidores de densidade por pressão diferencial. É interessante esse sensor porque esse daqui, no caso dele, nós vamos falar ali um pouquinho para frente, como usá-lo diretamente no tanque, né? Vamos lá. Quais são as características desse sensor? O que que traz ali uma qualidade boa para a medição dele? A primeira é ele tem uma célula seca, ele não tem fluido de enchimento. Ele tem uma alta resistência à corrosão abrasão porque a célula dele não é metálica, a célula dele é cerâmica, ou seja, aquilo que vai ter contato direto com o processo é uma célula cerâmica, onde ela pode ser até usada para vácuo, ela é bem melhor do que uma metálica. Nós temos um range aí até 40 bar, de 100 milibar a 40 bar e uma precisão excelente para esse sensor que ele vai de 0,75 a 0,25. Aí nós temos os limites dele, pressão até 40 bar, temperatura até 150 e o oring que é necessário ser posto ali entre a célula e o processo. Bom, como que esse cara, como que a tecnologia dele, ele é um DP eletrônico, ou seja, ele não necessita de capilar, ele tem aí os cabos, é um medidor multivariável, onde ele dispensou o capilar dele, ou seja, ele tem dois sensores, ele tem um transmissor e um sinal de saída ali compensado pegando os dois sensores. Isso é uma grande vantagem concernente ao capilar. E com isso, por ele ser um DP eletrônico, nós conseguimos fazer com que ele medisse diretamente no tanque, sem necessidade nenhuma de um tanque externo comunicante com o tanque principal. Então, ele está instalado diretamente no tanque e ele faz essa medição diretamente no tanque. O range aí, ele está em torno de um a dois e meio gramas por centímetros cúbicos. Bom, por que ele faz isso? Por que nós conseguimos colocar ele diretamente no tanque? Primeiro, porque ele é independente. A pressão positiva e a negativa dele. E isso facilita bem a montagem, a manutenção, porque caso um dos sensores tenha problema, você não precisa trocar todo o sistema como um capilar. Ele troca somente um deles. como nós falamos, os sensores cerâmicos, onde ele dispensa os capilares e é o cabo que está ali, uma compensação automática de temperatura, onde ele vai, tem aí uma ampla gama de range de densidades. E por ele ser independente, eu consigo estar mexendo nos ajustes deles independentemente. de pressão baixa, o nível baixa, no caso, com a pressão diferente da do nível alto, ou seja, a pressão positiva da negativa com faixas diferentes. Com isso, eu consigo fazer um bom cálculo para a medição de densidade diretamente no tanque. Ok? Bom, o outro terceiro aqui é o Coriolis. Através da força de Coriolis, o medidor faz a medição da massa. Hoje, é um medidor muito confiável, é um medidor que dá um resultado excelente e tudo, porém, quando se fala da indústria de primaries, ele tem algumas algumas questões em cima deles. Bom, vamos falar um pouquinho aqui. As vantagens. Medidores Coriolis, eles não são afetados pelo perfil de vazão. Ele se adequa muito bem. As vantagens na instalação, ele não precisa de trecho reto, tanto montante como juzante. Ele pode sair diretamente numa curva, entrar numa outra curva, ele pode sair diretamente de uma válvula. Então, ele não... Isso aí não afeta ele. Resistente à vibração, a frequência... Ele trabalha com alta frequência de 600 a 1000 hertz. Calibração, ele não precisa da calibração para a medição da densidade. Porém, nós temos aquelas desvantagens. Quando nós falamos da indústria de primaries, nós sabemos que corrosão é algo que está muito presente. E, para um medidor Coriolis, os tubos deles não podem ser... não é revestido, o muito que você consegue ali é mudar o produto do tubo, ou seja, de um inópolis você passa com titânio, passa com estelói, mas a corrosão vai estar presente ali, porque um minério, por exemplo, numa velocidade que estiver passando ali, ele vai virar uma lixa. Outra complicação para ele é a incrustação. quando você pega um medidor desse, os tubos dele em si, ele pode incrustar com o tempo. DN é limitado, o DN do Coriolis é limitado, então você tem que tomar muito cuidado com isso aí. O preço, quanto maior o DN, maior o preço que ele vai trazer. Nós temos algumas aplicações com ele, estão bem direcionadas também algumas aplicações, mas assim, são aplicações que antes dele ser aplicado no processo, tem-se que ter o cuidado de avaliar, de olhar realmente se ele é cabível naquela aplicação. Então, isso tudo tem que ser avaliado antes de usar um Coriolis. Como nós falamos, é um medidor excelente, é um medidor que dá um resultado muito bom, é um único medidor, você consegue densidade, você consegue vazão, você consegue temperatura, tudo mandando pelas saídas dele ali. Porém, ele tem essas dificuldades com CIDs em medição de densidade na indústria de Primes. Ok? Bom, nós estamos, passamos por esses, por esses quatro medidores aí, os radiométricos, a chave, o diferencial de pressão, o Coriolis, né, e mostramos, e tentamos mostrar, né, nesse pouco tempo que nós tivemos aqui, né, tentamos mostrar aquilo que são as vantagens, as desvantagens de alguns, né, a aplicabilidade deles em si, né, estamos abertos às suas questões, aquilo que você necessita de mais informações, né, para podermos passar para vocês. Ok? Como nós falamos, tem aí o lugar das questões, vocês podem mandar, essa apresentação você pode baixar também, lá onde que você fez a sua, sua inscrição, lá tem lugar, você pode baixá-la, né, está contigo aí, ela está liberada para vocês e dentro disso aí, qualquer dúvida, se você quiser explanar um pouco mais sobre qualquer um dos instrumentos, nós vamos estar à disposição e a hora que você precisar, nós vamos estar aí junto contigo, tanto nós, quanto o nosso pessoal de campo, para explanar um pouquinho a mais sobre cada um. Espero que tenhamos, né, alcançado o objetivo, que era mostrar, né, as tecnologias que estão, a aplicabilidade delas, né, e aquilo que trará um resultado melhor para vocês dentro do processo, ok? E possamos, então, aí, trazer uma solução que vai trazer mais qualidade para o processo de vocês. Até mais, pessoal, um grande abraço, e precisando, no final aí, da apresentação, tem o meu, tem o meu contato, pode me ligar, pode me mandar e-mails, né, estamos à disposição para poder estar junto com vocês aí. Um grande abraço para todos, precisando, estamos aí. E aí, e aí,